Fala rapaziada, beleza? Wolf aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu tô aqui com um vídeo Mano, que vocês tem que ver até o final Porque é um vídeo muito importante, galera Bom, o que aconteceu hoje? Na verdade, não aconteceu nada Porque eu acabei de acordar e eu nem sei aonde eu tô ainda Mas bom, é o seguinte Hoje, galera, o carro está quase pegando 2 milhões de inscritos, velho Faltam cerca de 7 mil e pouquinhos inscritos Pra ele pegar 2 fucking milhões 2 fucking milhões E meus, vocês sabem que esses dias ele bateu o carro lá Aconteceu, tipo, ele ficou super triste na carro aquele dia Eu tive que animar ele pra ele gravar o Look Pixel Mom Porque ele não queria gravar Sabe quando a sua mãe pega na mão e fala Não, você vai! Você vai gravar, eu não quero ouvir choro Você vai gravar e eu não quero ouvir choro Bom, ele tá quase pegando 2 milhões de inscritos, galera Mano, tipo, caraca Se ele conseguir pegar hoje, ia ser muito da hora E ontem, se eu não me engano, foi o aniversário do pai dele Então, mano, nada melhor que dar um presente pra ele Que o filho dele pegar 2 milhões de inscritos, né? Então, galera, mano, você vai fazer o seguinte Você vai mandar o canal do caso pra sua amiga Pro seu amigo, pra sua avó, pro seu papagaio Pra todo mundo, pra todo mundo se inscrever, beleza? Então, mano, eu quero ver todo mundo divulgando o canal do caso Pra ele pegar hoje os 2 milhões E, mano, usem, mano, sei lá Floguem, 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 floguem Floguem pra todo mundo Manda pra todo mundo aí, mano Que é complicado, mano Eu já bati o carro e eu sei como que é Tipo, bad, tá ligado? Você fica super inseguro depois E, mano E você acaba trazendo Querendo andar um pouco pro canal, tá ligado? Porque, mano, a gente também é humano A gente também tem nosso lado emocional, tá ligado? Tipo... A gente também fica triste A gente também, tipo, se apaixona A gente também, sabe? É um humano normal, tá ligado? A gente faz vídeos A gente não é um robô que senta ali Ficou de interação A gente é humano A gente, sabe? Tem sentimento Que gay, né? Então, velho Vamos ajudar o caso aí E é isso aí Beleza, galerinha? Então, mano Arrebenta de deixar o like Por favor, tá aí embaixo Que eu quero ver todo mundo Divulgando esse vídeo aqui Porque, mano Eu quero que o caso chegue hoje Aos 2 milhões, beleza? E é isso aí, galerinha Beleza? Então é isso aí Um beijo pra vocês Um abraço E fui